Salve aventureiros, eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um episódio de School of Dragons. Bom, pra quem não viu o último episódio que saiu ontem, a gente começou a fazer a nossa expansão do dragão Sentinela Anciã. E exatamente agora a gente vai ter que ir lá pra Ilha da Armadura Asa, porque rolou mó história, a Stormheart começou a atacar os dragões Sentinela Anciã. Nisso a gente descobriu que tinha um segredo, mó história, vai lá no último episódio que você vai entender. Espero que a Astrid não esteja achando que lutarei contra todo esse exército sem ajuda. Oxi, que exército? Ih, será que vai rolar uma treta aqui agora ao vivo? Olha lá, é o navio da Stormheart. Cara, tá ficando mais louco essa história a cada momento. Só sei que agora eu acho que vai ter uma briguinha zica aqui, hein? Me, parece que a gente foi enganado pela Stormheart. Sabe o que ela tava fazendo? Ela tava chamando a nossa atenção pra distrair e conquistar todas as outras ilhas, cara. Me... Ela tava... Me, ela tava distraindo... Me... Ela tava distraindo a gente. Vamos lá. A gente vai ter que derrotar as forças da Stormheart antes que ele se machuque. Vai, Melequento. Pera aí, quem que eu tenho que matar? Ah, tá. Eu tenho que destruir esses caras ali. Vamos lá, vai. Poxa, as forças dela são robôs? Ah, e é tática de dragão. Droga, eu odeio tática de dragão. Eita, não era a última, não. Tem mais três da Stormheart pra gente fazer. E eu achando que seria a nossa última tática de dragão. Eita, eu tô cansando de jogar tática de dragão já. Tá sendo uma atrás da outra. Eu vou tirar o som dessa, porque, pelo amor de Deus, o Sentinela faz muito barulho. Vamos lá. Vamos atacar primeiro esses robôs. E os robôs, eles podem ser atacados, né? Eles podem ser mortos. Então, eles não são iguais os humanos, que a gente tem que só fazer eles recuarem. Os robôs, a gente tem que fazer realmente matar eles. Então, o máximo de poder que eu conseguir utilizar, eu vou estar usando. Ó, já eliminei um. São quantos no total? São seis, né? Tá, eu vou usar aqui o dragão Sentinela agora. Pra ele conseguir atacar aquele robô dali da frente, ó. Nossa senhora. 200 de ataque. Se ele der crítico, vai eliminar ele de uma vez. Uh, boa de primeiro. Nossa, esse dragão é bom, hein? Tá, beleza. Ahn, é, o Melequento não vai conseguir ajudar muito agora, não. Vamos deixar acontecer aqui. Já matamos dois de oito que tinha pra gente matar. Então, faltam seis. Eu acho que eles não vão dar tanto dano assim, não, né? É, deu um daninho considerável, na real. Não foi pouca coisa, não. Vai ter mais um dano desse outro. Perigoso, hein? É perigoso o meu dragão morrer. Uh, isso que veio. Boa, dragão. Mandou muito, cara. Vai, desvia, desvia. Não deixa ele acertar você. Ah, pouquinha coisa. Ixi, não dá nem tanto direito. E tem o último desse outro. São quatro? Ah, vieram só quatro atacar. Ficou dois atrás. Então, né, beleza. O ataque que eu dou mais dano é esse de 310. Que eu vou estar usando. Deixa eu ver se aqui tá com 150. Esse aqui vai ser com esse. Já vou eliminar ele de uma vez apenas com um ataque. Se é que for, foi efetivo. Nossa, eliminei dois. Quê? Que roubado, mano. Beleza, então, né? Vamos pegar aqui o ataque do soluço. E vamos fazer pegar nesses dois aqui. Eu acho que pega. Porque ele é ataque em área. Se pegar nos dois, eu vou eliminar de uma vez. Não, não é ataque em área. Vamos lá, agora é hora de pegar o dragão sentinela. E eu vou usar esse ataque normalzinho. Que talvez elimine esse robô com apenas um ataque. Eliminei. Sobrou apenas dois. Galera, vambora. Melequento, sua hora de brilhar chegou, cara. Deixa eu ver. Vamos avançar o turno e vamos terminar. Faltam apenas dois robôs pra gente eliminar. E aí já acabou. Eu vou acabar com eles. É apenas um ataque. É bem tranquilo acabar com esses robôzinhos aqui. Vamos lá. Meu dragão aqui, ó. Vai dar um ataque boladão nele. Que vai eliminar ele de uma vez. Aí eliminei. E o Melequento, ele vai dar o ataque final. Que vai acabar com os robôs. E assim, a gente ganha. Ô, tem mais? Eu achei que tinha acabado. Que? Tem mais, cara. Não é só esses, não. Meu, eu me precipitei. Eu me precipitei muito. Tem muito mais pra gente brigar. Vamos lá, então. Avançar com os outros por aqui. E acabou o turno. Cara, ainda tem dois daqueles dragões que são fortes pra caramba. E tem dois robôs mais fortes ainda. Lascou, velho. Lascou nada, na real. Tá, esses dragões são o Garra da Morte. São lindos, véi. São lindos. Tá, vamos atacar eles aqui. Tomara que eu acerte. Boa, garotinho. Vamos atacar você também. É, boa. Já foi. A gente vai ficar faltando matar os dragões mesmo. Eu vou até colocar mais alguma, um reforço mais aqui na frente. Porque esses dragões parecem ser perigosos, hein. Ai, avançou. Droga. É, ou nem tanto. Ou nem tanto. Desquevei ainda. Truxos. Vai, vamos acabar aqui, Melequento. Acerta o último ataque nele. Show de bola. Agora é só acercar eles. E vou fazer o máximo pra acertar o máximo de ataque possível. Nossa, o ruim é que eles têm muita vira, né, cara? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a volta com ele. Porque parece que a gente não vai conseguir atacar de tão perto assim. Vai, vamos terminar o turno. Boa, acertou um ataque no Melequento. E acertou um ataque em mim. 3200, muito bom. Tá, agora eu vou tirar... Eu vou usar um ataque pesado neles. Esse daqui. Vai, ataque pesadão. Tomara que tira uma boa vida. Boa, quase eliminei os dois. Agora é hora dos dragões fazerem a festa, Fih. Vamos colocar os dois aqui, ó. Um perto do outro. Que aí tá show. Nossa, eles conseguem atacar daqui? Não, perfeito. Tá, não dá pra atacar mais não. É, deixei os dois meadão. Então não tem nem o que eles fazerem mais. O Melequento mesmo vai acabar com esse dragão, eu acho. Se ele acertar o ataque, no caso. Não, não acabou. Vamos dar a volta aqui então, dragãozinho. Vem pra cá. E vamos usar o último ataque nesse daqui, ó. Pra ele não acertar o soluço mais. Recuou. Agora a gente vai fazer esse último aqui recuar também com o Bate Asa do Sentinela. Show, galera! Missão dada é missão cumprida, filho. Vocês estão ligados que a gente consegue? Agora é só abrir essas caixas. E vai ficar faltando apenas as últimas duas táticas de dragão pra terminar a missão da Stormheart. Eu acho que talvez a gente termine até hoje, tá? Ahn, Bocão tem uma cabra chamada... Hum... Eu esqueci. Eu vou arriscar a Frank. Era Phil. Eu esqueci o nome da cabra do Bocão. Qual foi a primeira espécie de animal a ir por espaço? Cadê? Não é uma ovelha? Um cão, um gato, um coelho. Ah, e agora eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Cara, eu acho que foi... Um macaco? Não, um cão. Eu não lembro, cara. Nossa, eu já vi em segundo lugar. Um gás usado como desinfetante na água potável é... Hidrogênio, oxigênio, flor, cloro. Beleza. Esse aqui era bem fácil, na real. É só lembrar da água de piscina. Quando a luz atinge um prisma, o que acontece? A luz é retratada, mostrando um aspecto de cores, é absorvida, muda de cor e refletida. Eu tô indo em dúvida. Retratada ou refletida? Quando a luz atinge um prisma, o que acontece? Eu acho que é essa aqui, retratada. Vai. Sabia. Boa. Show de bola, galera. Ganhamos uma calça. Bom, missão dada é missão feita, né? Então ficou faltando apenas a destruição da profundeza e embate em Berk pra acabar com as missões da Stormheart. Peraí, se tem embate em Berk quer dizer que ela vai ir pra Berk? Isso não é muito legal, não. Tudo bem. Vamos lá que agora a gente vai destruir as bandeiras que a Stormheart colocou nessa ilha. Não tem nada dela aqui mais, fi. Se ela tá achando que essas ilhas é a dela, ela tá totalmente enganada. Vamos lá, ó. Já era essa bandeira aqui. Já era essa outra. E acabou. Boa. Vamos lá pra ilha do Mudraker. Eita, tem um cara atacando ele, o Arqueólogo e o Mudraker. Que isso, mano? Botaram fogo em tudo. Enquanto isso, galera, enquanto eu tô indo ali pra gente ver o que aconteceu, eu queria agradecer a vocês de novo. Tô agradecendo todo o episódio. Não esqueçam de deixar sempre o like e se inscrever no canal, porque ajuda muito. E parece que estão... Eita, tão atacando o Arqueólogo. Chega que não era certa, cara. Vamos acabar com eles. Vai, vamos ativar no Pé dos Piratas. Sai da minha ilha. Esquisito. Corre mesmo. Tá, vamos ver se a Moodio tá bem. Ai, mano. Quer ver que ele deixou o Mudraker. Ah, boa. Ele tá bem. Ele tava só assustado. Que isso, cara? Ah, a Stormheart mandou os piratas dela invadir a ilha do Mudraker. Não vou deixar. Vamos acabar com as bandeiras dela. Cadê a outra bandeira? Ali na frente. Nossa, eles queriam o que queriam realmente. Aí não vai ser essa vez. Muito melhor. Ah, e a batalha não acabou. Ela realmente usou a gente pra distrair e começar a atacar as outras ilhas. Tá, agora a gente vai ter que ir na profundeza sombria, porque ela tá querendo domar aquela outra ilha. E é a primeira vez que eu vou nessa ilha profundeza sombria. Eu nunca fui pra ela. Ah, não, esquece. Já fui sim, várias vezes. Ah lá, ó. Meia. A Stormheart realmente queria essa ilha. Ela queria todas, na real. Tá, parece que vai ter mais uma tática de dragão nesse barco contra robôs. Ah, eu odeio tática de dragão. Mas a gente vai usar o Solucus dessa vez. E o Banguelo também. Vamos lá, vai. Vamos lá. A gente vai ter que jogar a tática de dragão contra eles. Ai, jogar muita tática de dragão é meio ruim, né? Não gosto não. Vamos ir pelo lado bom. Essa aqui é a penúltima tática de dragão antes de começar a última. Vamos tirar o som novamente, porque o Sentinela faz muito barulho. Vamos lá, vamos começar usando o Banguelitia. Vamos atacar esse robô aqui de uma vez, com esse de 400 de dano. Toma ele. Nossa, dá pra ele tacar daqui, velho. De longa distância. Tá, pega. Banguelo é pelão demais, velho. Aqui, dá pra atacar daqui, eu acho. Vamos lá, barra de fogo. Não dá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, com o Solucus dá. Vem cá. Show. Bom, a gente vai ter que derrotar todos os inimigos em até 12 turnos, que a gente consegue. É, não tem tanto inimigo assim. Mas tem inimigo forte. Isso que é o ruim do negócio. Vamos ficar aqui parado? Beleza, o turno acabou. Vamos ver se eles vão conseguir sequer chegar perto de mim. Chegaram. Vai acertar o Solucus. É, deu um dano considerável. Não foi aquelas coisas lá. Nossa, ainda tem o Solucus aqui atrás que eu nem vi, cara. Que bom. Olha, eu nem usi o Solucus, já quase eliminei todos. Vamos dar um ataque de 170 nele. Desviou. Desvia do Banguelitão. Vamos ver se desvia dele. Será que ele desvia? Desviou, vira da unha. Tá, vamos aproximar um pouquinho. E vamos usar o Bate Asa do Sentinela. Aê. Agora é hora do Soluceiro aqui mostrar quem que manda no negócio. Na real, que acabou esse turno. Tão brusco assim. Tá 160, se eu acertar eu vou eliminar esse robô. Eliminei. Agora dá pra gente avançar pra ir atrás daquele dragão. Já aqui embaixo, eu vou ter que usar o Solucus e o Banguela. Pra conseguir eliminar esse carinha. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. E eliminado. Agora vamos só avançar com o Solucus aqui, porque a gente esqueceu. Vamos lá, ainda tem 4 inimigos. Eu já consegui jogar em quantos? Quantos turnos? Acho que foi 3 turnos que eu joguei, não foi? Hum, tirando o dano do Sentinela. Perigoso. Vamos aproximar daqui um pouquinho. Tá, vamos ficar aqui. Menos mal. Vamos ficar aqui também, pra ele não conseguir acertar a gente. E vamos ficar aqui atrás, pra gente ajudar o nosso dragão Sentinela. Vai, ataca. Show. Hum, esquivou o filho da mãe. E agora o Solucus não consegue atacar. Droga. Vou ter que terminar o turno. Quase que ele acabou com o meu dragão, velho. Perigoso. Calma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar esse ataque e eu vou fazer o Solucus atacar ele. Porque aí a gente cerca esse dragão. E aí a gente tira um baita dano dele. Vamos lá, agora eu vou usar aqui o ataque do Sentinela contra ele. Nossa, ele recuou. Boa, conseguiu fazer um recuar. Falta só 3 agora. Vamos lá, agora eu vou chegar aqui e usar o ataque pesado do Solucus já. Boa, tirei metade da vida. E agora com o Manguela, a gente vai usar o ataque de plasma pra pegar em área. Se é que pega. Tá, a gente não fez ele recuar, esse é o problema. Vamos deixar o Sentinela avançado aqui, pra não ter risco. Boa. 4 turnos só e faltam 3 inimigos. Esse aqui é perigoso. Nossa, ele é muito perigoso. Ele dá ataque em área. Cara, ele dá muito dano. Lascou. Chegou a hora, Solucus. Vai, vamos acertar aqui. Ele tem 1500 de vida, esse é perigoso. Vamos usar esse ataque aqui do Manguela. 407 de dano. Boa. Vamos usar esse ataque aqui do Solucus. Boa, quase acabamos com ele. E agora a vez do Sentinela de dar o Batiasa. Se der crítico, a gente elimina ele. Quase que eu fiz ele recuar. Foi por muito pouco. Mas ele vai acabar levando o Manguela, eu acho. Não levou ninguém. Show de bola. Por causa do crítico do Sentinela. Sentinela é pilão demais, né? Falar real mesmo. Aí, ó, já era. Levamos ele. Fizemos ele eliminado. Agora vamos acabar com esse. Show de bola, cara. Não perdemos nenhum dragão. Isso que foi o melhor de tudo. Valeu a pena essa batalha. A gente acabou até aqui rápido. Como o Morte Rubra é finalmente derrotado. Todos os dragões atacam de uma vez. Tudo se filmam a espada no olho dele. Manguela atina a bola de fogo na garganta. Quem viu o filme, quem sabe? Às vezes, os bebês patinhos tratam uma pessoa como mãe. Isso é exemplo de instinto. Sprint? Ah, imprint! É tipo no filme Crepúsculo. Qual as características a seguir representam uma variação herdada? Ter uma cicatriz? Não. Saber nadar, orelhas furadas, enrolar na língua. Enrolar na língua? Sério que isso é uma... Sério que é isso? Que órgão do seu corpo contém ácido clorítico? Não faço a mínima ideia. Sei lá, estômago. Essas perguntas não é boas pra mim, não. E falta a última tática de dragão. E parece que a gente vai brigar com o Herod. Aquele maldito que escapou com nossos dragões. Bom, a gente ganhou um peixe. Oh, beleza. Alimente o Prick Vlogs para restaurar sua força. Cadê ele? Ah, parece que o veneno da Stormheart se espalhou por essa ilha. E aí a gente vai usar o Prick Vlogs, que é um dragão que tem um poder de cura, pra conseguir ajudar a gente. Ele costuma ficar no final dessa ilha. A ilha lá no fundo, ó. E depois eu acho que eu vou trocar pro dragão ferrão letal, porque esse aqui é um cadinho lento. O ferrão letal ele é bem rápido. Muito rápido mesmo. Vai, vamos alimentar o Prick Vlogs então, com aquele peixe. Boa. Vamos lá. Falta só destruir as bandeiras. E aí fim do reinado de Stormheart, nessa ilha pelo menos. Eis a questão, onde tá a última bandeira que ela colocou. Será que tá aqui em cima? Não é possível. Eu não tô encontrando ela. Ali, ó. Nossa, perto dos dragões. Como é que eu nem vi isso? Nessa ilha só tem duas pelo visto. Eu vou eliminar agora então. Não vai ter nenhuma. Olha, ele botou fogo na ilha, tudo. Eis a questão, galera. Agora a gente vai ter que ir lá em Berk, avisar pra Valka sobre o ataque que eles vão fazer em Berk. Eu sabia que ia acontecer essa briga, porque eu vi lá no Tático de Dragão. Vem cá, Valko. Tem que te contar uma fofoca. Será que eles acham realmente que vão conseguir atacar a Berk? Tenho dó da Stormheart achando que isso vai dar certo. Eita! O navio da Stormheart já tá aqui na ilha. Já chegou, cara. Vamos até as docas. Parece que ela já chegou até a ilha. Me... Meu, ela chegou mesmo. É, agora vai acontecer a grande guerra. A grande guerra e o final dessa expansão. Certeza. Stormheart vs Berk. Tá trazendo esses robôs esquisitos dela. Chato pra caramba também. Eu acho que a última tática de dragão vai ser com esses robôs aí. Eu tenho quase certeza disso. Tá, vamos lá destruir os navios. Rápido. Tem dois navios, né? Tem aquele ali e tem aquele outro atrás. Olha o tamanho do navio da Stormheart. E eu acho que depois a gente vai ter que acabar com aqueles robôs. Na verdade, o Elit tá cuidando disso. Vai. Vamos acabar com esse navio aí. Acabamos com um. E tem outro navio logo aqui atrás. Vamos acabar com ele. Vai. Toma. Toma. Boa. Acabamos com os dois. A gente vai ter que destruir agora aqueles guerreiros de madeira. Os robôs que a gente já brigou. Cadê? Atire nos três autômatos de Stormheart na costa. Que bicho esquisito, né? Olha isso. Eu fiz o seguinte. Toma. Como está sendo o Zelatinha? Os caras chamando ele de Zelatinha. Zelatinha é complicado. Tem mais um na ilha ainda. Eu já matei dois. Cadê o outro? Toma, Zelatinha. Cara de pau. É Zelatinha, cara de pau. Só apelido diferente. Tá, agora a gente vai ter que libertar os dragões que eles colocaram aqui. Quebra as armadilhas de metal para libertar os dragões. Vamos quebrar isso aqui, vai. Quantos dragões será que tem aqui dentro? Deve ter um tanto, né? Deve ter uns três, sem zoeira. Não, tem um só, na real. Que dragão bonitinho, cara. Tem mais armadilha. Não é só essa, não. Ali, ó. Tem mais um ali na frente. Tem mais aqui também, ó. Vamos quebrar, vai. O nosso objetivo é libertar os dragões. Qual que é esse? Ó, um Grock Verde. Aquele outro lá, não sei qual que é, não. O primeiro. E tem mais essa armadilha aqui também, aqui atrás, ó. Vamos usar ela. Que dragão que será que é? Vai vir um Piqueblog, sei lá. Tem um letal. Você está livre. Quanto audácia de Stormheart para tentar capturar dragões daqui mesmo, hein, Berk? Cara, ela quis capturar os dragões de Berk mesmo. Era um terror terrível. Tá, agora a gente vai ter que atirar no dispositivo de gás de Grimora. Qual dispositivo será? Aqui, ó. Que? Vamos lá resgatar a sentinela. Não, ela prendeu a sentinela, cara. Filha da mãe. Tá adiando o dragão sentinela? A sentinela se ainda está livre. Pronta. Tá, agora vamos lá encontrar o capitão na ponte da tempestade. Agora a guerra foi cravada, afim. Mano, ela prendeu muito o dragão. A gente vai ter que libertar todos eles depois. Eita. Quem será que é esse? Filho da mãe. O capitão era o Harold esse tempo todo. O capitão era esse retardado esse tempo todo, velho. Filho da mãe. Ele está lascado na minha mão. Eu vou acabar com ele agora. Ele está... Não, mas ele está ferrado, velho. Eu vou fazer ele chorar. Ele vem para a nossa ilha, rouba os nossos dragões. Se ali está me hurt... Está ferrado, né, irmão? Cadê? Como é que eu vou derrotar ele? A nossa última tática de dragão dessa expansão, pelo menos, é brigar contra o Harold. Esse traidor. Filho da mãe. Vamos usar dois sentinelas contra o Harold. Um anciã e outro sentinela. Ele vai se arrepender de ser traído, Berk. Tá, vamos ver o que a gente tem em frente. Tem quatro robôs, um dragão, três... Nossa, tem muita coisa, velho. Meu Deus, tem... Meu Deus, tem muita coisa. Tá, eu tenho que dar ataque certeiro. Esse aqui, ele tem 150 de vida. Então, esse aqui já vai matar. Vamos lá. Eu vou ter que economizar os ataques, porque, pelo visto, você não pode ficar gastando tanto assim, não. Boa, já eliminei um. Show de bola. Agora, a gente vai pegar esse daqui. E ele... Tá, a gente vai ter que atordoar os inimigos perto do próximo turno, no caso. Esse aqui, eu acho que pega em tudo. Se acertar em todos, eu mato todos de uma vez, se pá. Pegou só em um. Droga. Gastei à toa. Só a vez, Alex. Vamos lá, mostra pra eles quem que manda nesse negócio. Bom, eles vão tentar dar algum dano, mas não vai funcionar muito bem, né? Porque o dano que eles dão é bem pouquinho. Os dois robôs, no caso. E a gente consegue matar os dois com o tapa. Beleza, hora do soluço. Vamos dar esse de 175, que ele já consegue eliminar eles. Bora andar pra frente agora. Pera aí, deixa eu só ver aqui rapidinho. Tá, que ele não consegue me atacar. E bora usar esse de... Não, de 144 não. Eu vou usar esse aqui de 162. Porque ele já elimina ele de uma vez direto. Boa. E vou colocar os dragões nessa linha, porque parece que aquele outro dragão não consegue me atacar daqui, ó. Dali ele consegue. Não consegue daqui, não. Roubado, né? Roubadão isso aqui, véi. Aí, vamos deixar ele aqui. Beleza, vamos terminar nosso turno. Eles não vão conseguir me atacar aí, eu acho. Eles vão tentar chegar perto, mas não vai dar certo. Beleza, minha hora. Vamos usar o nosso ataque pesado do soluço. Dá 300 de dano. Tomara que tire pelo menos a metade da vida pro dragão ele... Vou recuar. Vamos fazer ele recuar agora. Vamos usar aqui um ataque pesado contra ele. E tem quanto de vida? 305, né? Não é verdade. Eu não vou usar um ataque pesado contra ele. Eu vou usar dois desses normais. Porque assim a gente faz apenas ele recuar e guarda esse ataque pesado pra outros. Agora a gente pega esse outro sentinela e usa de longe. Estratégias, fih. Estratégias. Estratégias. Show de bola. Fizemos ele recuar. Vamos avançar aqui o turno. Nenhum inimigo atacou. Show de boleta. Tá, vamos ficar aqui por enquanto. Não dá pra eles atacar a gente. Aqui também não. E aqui também não. Beleza, vamos esperar o turno deles agora. Eles não vão conseguir acertar a gente. Show de bola. Agora é a hora, fih. Eu vou chegar aqui do lado e vou usar esse ataque contra todos. Tomara que acerte. Se acertar, eu acho que pega em área, não? Pegou em área. Matei três. Nossa, cara, capelão. Só pra ele recuar, pelo menos. Tomara que seja crítico. Acho que não vai ser, não. Ai, não fui crítico, droga. Tá. Aqui, ó. Dá pra usar de longe com esse. Ele tem quanto de vida? Duzentos. Eu acho que vou ter que usar esse ataque que bate asas. Só pra não correr o risco dos meus dragões perderem vida. Fizemos ele recuar. Faltou, então, só o Herod e aquele robozinho. Nenhum deles consegue me atacar de novo. Ó a estratégia pelona da peixe, hein, mano? Fazer isso com os dragões. Vamos lá. O Herod tem oitocentos de vida e aquele robô tem quatrocentos. Vai acabar com os dois agora, se pá. Ó, tirei uma baita vida dele. Vamos pegar aqui, ó. Soluceira. Vamos acabar com esse robô aqui usando eu, no caso. Não o Soluce, mas eu. Tirei metade da vida. E agora a gente vai pegar o nosso dragão sentinela. Só pra dar um finish naquele robozinho, pelo menos. Aí vai sobrar apenas o Herod. Herod deve ser fraquíssimo. Tem oitocentos de vida só? Não ia valer de nada. Aí, ó. Sobrou só o Herod, então. Vamos ver o que ele pode fazer. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. Ele tem um terror terrível, né? Isso é um lado ruim. É, fraqueiro. Fraquíssimo, Herod, velho. Vamos aqui, ó. Dá só esse ataque aqui nele. Já vai atirar quase a vida dele inteira. E aí a gente finaliza com o dragão sentinela. É, fraquinha, Herod. Tenta dar a próxima, cara. Dessa vez não deu certo. Seu traidor! E agora com esse dragão, a gente finaliza ele. Aqui, ó. Vamos pegar esse dragão. E vamos finalizar o Herod com o último ataque do sentinela. Finali... Que ele não morreu? Minha, ele ficou com pouquíssima vida. Ah, ele tá atordoado. Ficou atordoado. Ele não conseguiu atacar. Trouxa. Só finalizar agora. Show de bola, rapaziada. Deu muito certo, cara. Conseguimos a última tática de dragão da expansão da Stormheart. Bom demais. Vamos pegar aqui, ó. O que tem pra gente agora. XP's todos. A barragem mais alta do mundo é a barragem Jinpeng 1, na Kishina. Qual a sua altura? Não faço a mínima ideia. E caguei. Coloquei 35 metros e era isso mesmo. A engenharia elétrica projeta coisas tais como... Transformadores. Óbvio. Isso aí é uma coisa óbvia. Isso aí eu sabia de verdade. Que criatura é capaz de levantar mais de 1100 vezes seu próprio peso? Mano, eu acho que é um elefante. Esse cara... Sei lá, mano. Esse aqui eu não fazia a mínima ideia. Qual dragão está tanto na classe maria quanto na classe rastreadora? O único que eu conheço daqui é a C.A. Shocker. Era o Submery Arpt. Não conhecia nenhum daqueles. E pronto. Tática de dragão finalizada. Agora a gente vai pro modo história pra acabar com esse negócio da Stormheart aí. Eita! Tem a engrenagem que tá fazendo o navio dela girar. Será que a gente vai ter que destruir essa engrenagem? Seria legal se a gente conseguisse, hein? Olha o Howard fugindo. Filho da mãe. A gente tem que dar um jeito nela agora. Se a gente deixar ele fugir, ele vai voltar uma hora ou outra. É igual o Grimmel. Pega ele. Deixa ele fugir, não. Pega ele. Ah, a gente vai deixar eles escaparem. Não era pra deixar. Que droga, cara. Vamos lá clicar em Valka. Ah, cara. Não era pra deixar eles escaparem. Se deixar eles escaparem, pior. Eles vão voltar um dia. Vamos trocar de dragão pra dar XP pro outro? Porque ele tá nível 1. E vamos ver se a gente vai ganhar o XP com o fim dessa missão. Você tem alguns arranhões e hematomas. Mas ficará bem. Vamos lá que a gente vai ter que ir até a fronteira dos dragões pra acabar com essa expansione. E faltou a gente ganhar o dragão anciã, que a gente não ganhou até agora. Ele vai me contar tudo que me vimos. Que? Eles descobriram outra coisa mais secreta ainda da Stormheart. Sobre a ilha do leilão. Me, tem mais coisa ainda. Então, a coisa dela não acabou ainda. Deixa eu ver aqui se tem mais missão. A nova ilha de leilão. Que? A Stormheart fez alguma coisa do mal, cara. E o bom é que o nosso novo dragonzite tá chegando pelo menos aí no nível 4. Falta pouquíssimo pra ele crescer, cara. E o resto das missões dessa expansão a gente vai continuar fazendo no próximo episódio. Se você tá curtindo, não esquece de deixar o like pra gente continuar com o Skull of Dragons.